Agora vamos entrar, depois de termos passado pela perturbação espírita, nós vamos entrar no capítulo 4º desse mesmo livro, na pergunta 166. O título do capítulo é Pluralidade das Existências. Pluralidade. Isso quer dizer existências múltiplas. Mas nós, podendo ter não apenas uma vida, mas muitas vidas. O título que começa com o tema de estudo é da reencarnação. Algumas pessoas acham esta palavra um pouco estranha. Lembra alguma coisa de açougue, né? Desencarnação parece a coisa do cara pegar aquelas faconas, aqueles osso de boi e ficar descarnando, não é? Só que estas palavras foram cunhadas na doutrina espírita para ajudar as pessoas no entendimento do que é real, em contraposição àquelas ideias antigas que produzem até hoje traumas nas pessoas. Quando você fica sabendo que alguém morreu, cadê o fulano? Cadê o fulano? Cadê o fulano? Cadê o fulano? Não veio hoje? Não, morreu. Ai, como assim? Não é? A pessoa já se assusta. Morreu? A palavra morte, repetida com este conceito de fim, ao longo de milênios, ela carrega na sua estrutura de ideias, as palavras na verdade são ideias, são conceitos, são estruturas verbais que transmitem imagens. É muito fácil, nós já falamos sobre isso outro dia. Quando você fala, cadê o juninho? E quando alguém escuta, cadê o juninho? Na mente da pessoa, não aparece a letra J, a letra U, N e I, que vão unidas compor o nome Juninho. Ao ouvir o nome Juninho, imediatamente você pensa na imagem daquela pessoa que você conhece, que tem aquele nome. E é assim sempre. Cadê o copo? Ninguém pensa na palavra copo, C-O-P-O. Estou procurando o copo. E não acha porque não tem nada escrito copo. Quando você escuta isto, a palavra articulada te remete imediatamente ao arquivo de imagens. E ali você encontra a representação do que a palavra ouvida quer dizer. Portanto, quando você escuta a palavra morte, o que cada um tem na cabeça? Vocês que estão aqui, ouviram a palavra morte. O que vocês logo pensam? Hein, Tomé? Não, o cara sentado ali, deitado ali. Sentado no caixão, aí não tem ninguém no galório, hein? O cara deitado ali, um paninho em cima. Você já pensa na tragédia, né? O caixão morreu, não é? O caixão, todo mundo de preto, vela acesa, o cara sentado ou deitado, não é? Então, vejam só, a palavra morte não tem nada disso. São cinco letrinhas. Mas, quando a gente escuta, você completa um cenário que você assimilou em conexão com aquela ideia. Quem mais tem alguma outra visão diferente dessa, quando escuta a palavra morte? Levanta a mão. Que não seja igual a do Tomé. Ouviu a palavra morte. O que que já pensa? Levanta a mão. Ninguém pensa. Ninguém pensa. Aqui, ó. A Janine. A ausência. A ausência, como não ver mais a pessoa. Você pensa o quê? Qual é a imagem que você faz na sua cabeça? Que não vou encontrar mais aquela pessoa. Você vai andar procurando pela casa e não vai ter mais a pessoa, o lugar tá vazio. É. Então, isso é gostoso? Não. Não é? Não. Depende da pessoa. Quem mais? Quem tem alguma outra, quem cria algum outro cenário que não seja parecido com esse, quando escuta a palavra morte? Qual é a imagem que você cria, então, nesse caso? A ausência. É a mesma. A ausência. Fim. Você não tem mais a relação com a pessoa. Eu quero agora um outro conceito diferente. Que imagem você faz que não seja parecida com esta? Alguém fala assim, fulano tá mal, vai morrer. O que que você pensa? Não é filosoficamente o que que você acha. Como você imagina que isto esteja acontecendo? Como que que você visualiza? Levanta a mão, levanta a mão, que o Gaspar tá querendo trabalhar hoje, olha só. O que que você imagina? Imagina o início de uma nova jornada, de início de um nascimento em outra esfera, você deixa um estágio e passa a iniciar um novo estágio na sua senda de vida. É isso que você pensa mesmo? Sim. Você tem filho? Tenho. E gostaria que todos morressem antes de mim. Tudo bem. Mas se você tivesse a notícia... Se você tivesse a notícia de que o seu filho tá às portas da morte, era isso que você ia pensar? Não, eu ia chorar bastante. Então, eu tô perguntando da ideia. O que você me disse aqui é uma construção filosófica, bonitinha. Eu quero que você me diga qual é a imagem que essa palavra morte transmite a você quando você a escuta. Não é? Não é? Eu não quero interpretação filosófica. Eu quero... Qual que é você? Você vai, olha, fulano de tal que se ama muito as portas da morte. O que que você já pensa? Né? Tá ali, ó. Depois aqui. Lá atrás. A Lizete. Não afunda não, Lizete. Você é grandona, você tem que aparecer. Levanta aí, sai. A pessoa vai afundando na cadeira assim, ó. Fica de pé. Fica de pé. Só para o seu espectador ver o seu tamanho. Fica de pé, Lizete. Levanta, levanta. Ó, a pessoa está doente. Você falou isso. Eu recebo essa notícia, eu já imagino a pessoa na cama, abatida, definhando. Sim. Quando já ficou ouvindo que está nas portas da morte. Isso. Alguém aqui do meu lado imaginou assim. A pessoa está à morte. Então, ela imagina saindo, né? Como você falou para mim. Olha, eu imaginei ele subindo. Subindo. Só isso, é. É, subindo. É. O espírito, é. Subindo. É um piloto de avião, está subindo. Está no balão. Aqui o Edir, aqui. A imagem é a minha recepadora. Falou que a pessoa está aqui, né? Isso. Edir. Toda vez que eu recebo qualquer informação de morte de qualquer pessoa, do qual eu conheço essa pessoa, a primeira coisa que me vem é sempre a gente rever minha vida e meus conceitos. Sim, você escuta a palavra morte e aí já fica com a purga atrás da orelha. Ih, se fosse comigo, o que será? Como é que ia ser? É mais ou menos isso. Sei. Mesmo que se você ouvisse uma notícia a respeito de um filho seu, você ia pensar nisso. Ia. Você não ia pensar, nossa, como será que ele está? Está no meio da ferragem. Como é que é? Você não ia pensar nada disso. Você ia pensar, nossa, que eu tenho também, meu filho está morrendo lá e eu tenho que ver o que eu vou fazer da minha vida? É essa a ideia? Tudo bem. Aqui, olha. Ali. Eu sinto assim, a gente fala, coitado, né? Coitado. Era uma pessoa tão boa. Eu sinto perda. Eu já penso na família, né? Coitada da mãe, coitada do filho, né? Eu penso isso. Você pensa já na tragédia familiar, na perda que vai abater-se sobre aquela casa, as dificuldades que vão viver, não é? Isso mesmo. E agora? Principalmente quando a gente pede o antequerido que morreu, né? Ou sua mãe morreu, no caso que a minha faz três anos. E agora o que eu vou fazer? Momento de desespero, agonia, aquela dor de ir no coração, de saudade. E agora? Como fica minhas irmãs, meus irmãos? Como é que eu vou viver agora? É o que aconteceu. Esparramou todo mundo. Agora não tem mais reunião a sexta-feira santa, não tem mais reunião de Natal. Ficou tudo esparramado. Então é um momento de desespero mesmo, de tristeza, de agonia que dá. Quando a gente escuta a palavra, morreu a sua mãe, ou seu pai, ou um amigo. É. Vocês veem que todas essas... Fala aí, Leandro. Lá nos bastidores. O Armando Almeida, de Figueira da Foz, em Portugal, ele falou que a morte, para ele, também pode ser visualização de um sentimento de angústia, desespero, impotência, revolta. É uma sugestão que ele gostaria de participar. Então, vocês... A gente agradece a participação do... Armando Almeida. Armando Almeida, lá de Figueira da Foz, em Portugal. Mas, como vocês puderam ver, a palavra morte, ela tem toda uma carga de sentimentos aflitivos, dolorosos, de despedida, de separação definitiva, de fim. E isto amedronta. Mas, amedronta também, quando você pensa que a morte é sua. Porque, se a morte de alguém pode nos causar estes sentimentos, e quando a morte é a sua? Ao longo de todo este período de existência civilizatória, a morte sempre esteve como uma vilã ameaçadora. Os conquistadores ameaçavam com a morte, os conquistados. Os que são colocados sob o domínio de outros, temem pela própria vida. Inclusive, em alguns estados modernos, é a pena de morte, a punição máxima, como uma forma de extinguir o ser. Por isso é que o mundo espiritual ocupou-se de criar um outro tipo de referência. Já que, na doutrina espírita, a gente aprende que não há interrupção da vida. A vida não é ceifada, não é bloqueada, não é destruída. Como não são com ela, seus sentimentos, suas conquistas morais, seu amadurecimento intelectual, afetivo. Isto compõe a personalidade. Portanto, a palavra morte está tão torta já, com todo este peso psicológico de drama, de perda, de despedida, que não seria possível colocar uma outra conceituação luminosa sobre algo que é totalmente escuro. No próprio inconsciente das pessoas. Por isso, então, as entidades elevadas e o próprio Kardec, criaram para um novo conceito uma palavra muito diferente, cuja raiz quer dizer exatamente aquilo que acontece com o Espírito. Para a doutrina espírita cristã, a essência é a alma. O ser, o indivíduo, não é o corpo, é a alma. Portanto, quando a alma vem ao mundo físico, ela usa uma roupa. Continua com esta roupa pelo tempo que ela está na Terra. Mas quando ela precisa voltar para a sua origem, que é de verdade o mundo real, ela deixa aquela roupa. A roupa não é ela. Ela não perde nada quando a roupa fica, porque ela continua íntegra quando volta para o mundo da verdade. Portanto, dentro desta visão, preferiu-se dizer que a inteligência, a essência do Espírito, tomou uma roupa. como esta roupa é feita de carne, não é de nylon, não é de algodão, porque se fosse, seria engodou. E quando morria, desengodou. se a roupa fosse de algodão, se fosse de nylon, se fosse de nylon, se fosse de nylon, desengodou. Mas a roupa é de carne. Mas a roupa é de carne. Então, dentro deste critério, a alma, que é a essência, encarnou. E quando a essência volta por continuar a viver ao mundo de origem, ela perdeu a carne. Ela desencarnou. Deixou a carne. Deixou a roupa. Portanto, enquanto a morte foca o buraco debaixo da terra, a encarnação e a desencarnação focam a eternidade, a continuidade, o prosseguimento do ser, não a sua extinção. Daí ser perfeitamente compreensível e lógico que a doutrina espírita, ao referir-se a essa questão do nascimento ou da morte, os qualifique como reencarnação ou desencarnação. E a palavra, poderia alguém dizer assim, ah, e por que não é encarnação? Tudo bem, em cada vida você encarna. Mas, uma vez que nós somos indestrutíveis e que, portanto, nós vamos viver muitas vezes, nós vamos nos vestir várias vezes com a mesma roupa ou com uma roupagem semelhante, cada uma destas é um regresso, é uma repetição de uma experiência. Então, utiliza-se com mais frequência a palavra reencarnação, que quer dizer voltou à carne, retomou o veículo físico. E assim, nós consideramos que a pessoa que escuta isto estará entendendo que se trata de uma veste de carne que alguém usou e que quando vai embora, ela não morre, ela desencarna, ela desveste esta roupa. O Edir quer perguntar. André, apenas uma questão, em questão de ortografia, usa o perano da palavra. Porque se a tradução em outros idiomas, no idioma original francês, quer dizer a mesma coisa também, usa-se a mesma coisa da carne em outros idiomas, porque esse livro do Espírito não foi escrito em português, foi escrito em outro idioma. Lá, como é que a pessoa se refere no original? Olha, eu não tenho acesso aqui, agora, ao original francês, mas a tradução que foi feita pelos diversos tradutores, elas se baseiam nos conceitos originais que lá estão especificados. É, portanto, de se supor com nenhum tipo de dúvida que também a expressão encarnação e desencarnação se encontrem no francês. Eu não sei, eu não falo francês, eu não sei como seria isto na língua francesa. Isso é uma questão, inclusive, que se pode pesquisar, porque há traduções ainda e há edições comemorativas que trazem o livro dos Espíritos na sua primeira edição em francês também. Isso é uma questão de procurar, né? Mas não há dúvida a respeito por quê? É uma questão muito séria para ser colocada em dúvida. a mesma coisa que será que então esse negócio da lei de causa e efeito não é o português brasileiro que resolveu inventar esse nome e lá no francês não está? Não. Isso não é traduzir. Isso é trair. E é alguma coisa que as editoras têm muito critério e têm muito cuidado para que não aconteça. então é um trabalho feito com o rigor adequado a qualquer intelectual que se disponha a estudar perceber que não estamos diante de uma interpretação do original. Está o original aqui colocado de forma a respeitar a ideia. esta é a ideia que de verdade está também no original. Só não sei como é que fala isso em francês. Tá? Vamos então alguma outra dúvida a respeito da encarnação da reencarnação? André eu tenho uma dúvida no sentido seguinte para encarnar basta que a alma se aproxima de um casal e para desencarnar seria mais fácil dar uma cacetada na cabeça e até logo ou tem alguma desculpa a minha pergunta muito simples pode até ser ofensiva mas tudo é uma questão de entendimento e de compreensão do mecanismo poderíamos colocar a sua pergunta naquela indagação por exemplo que alguém que não conhece o que significa um motor perguntar assim ah para o carro ligar para o carro funcionar basta girar a chave não é? basta girar a chave para o carro funcionar sim ou não? não não é? mas para uma criança por exemplo que não tem como entender o que é a gasolina o que é o motor de arranque o que é o processo dos pistões aquela coisa toda você explica para a criança né? põe a chave aí e gira que aí você faz o carro funcionar a criança então por não ter uma capacidade de entendimento maior ela começa a fazer essas conexões com a chave e o carro anda só que obviamente não é assim mas para que isto seja compreendido é preciso que a criança ganhe um pouco de maturidade intelectual no entendimento dos mecanismos não é? obviamente vamos responder a sua pergunta que para que nasça uma criança é preciso que duas pessoas de sexos opostos tenham se unido não é? é óbvio que para que o carro funcione alguém tem que enfiar a chave e girar não é? só que é este o mecanismo? não não é assim isto é um dos fatores como a chave no contato é um dos fatores que vai permitir que o motor funcione se outros fatores não estiverem conjugados mesmo com a chave girando no contato o carro não pega se não houver bateria se não houver combustível se não estiver o mecanismo funcionando por algum problema mecânico nada funciona então podem duas pessoas se unirem fisicamente e não houver encarnação pode inclusive como nós vamos ver ao longo deste estudo que haja união que haja fecundação que haja formação de um corpo que haja o nascimento e que não haja encarnação pode inclusive acontecer isso está no livro dos espíritos essa explicação só que está lá na frente então nós não vamos entrar em detalhes agora por isso respondendo a sua pergunta como a gente responderia para uma criança dá para se juntar um casal e eles fizerem o que precisa aí encarna mas para falar ao homem maduro que é você capaz de entender há todo um procedimento que precisa estar conjugado para que no fim a encarnação aconteça ainda ontem falávamos desse tema na rádio e uma pessoa fez uma pergunta assim ah para reencarnar a pessoa fica nove meses se preparando e aí renasce é de novo a mentalidade que não conhece todo o mecanismo porque não só são os nove meses no útero da mãe que preparam a reencarnação André Luiz nos explica por exemplo no capítulo 13 do livro do livro missionários da luz 13 e 14 que a reencarnação de um espírito de mediana evolução mediana evolução só é considerada terminada depois do sexto ou sétimo ano de vida física e ela começa bem antes da conjunção carnal dos seus pais às vezes anos antes não é isso são explicações bastante detalhadas que nós encontramos nessa obra por exemplo daí então para simplificar se pode dizer ah se dois homens se duas pessoas se unirem de sexos opostos a isso possibilita a reencarnação mas isto ainda assim é alguma coisa muito simples para o entendimento do que está envolvendo o processo mais amplo na questão de um ser chegar ao mundo físico certo alguma outra dúvida vamos então para a primeira pergunta a pergunta número 166 a alma que não alcançou a perfeição na vida na vida corpórea quem aqui acha que vai sair dessa aqui zerado levanta a mão vamos lá vamos já fazer uma pesquisa aqui você está aqui na terra está vivendo não fala mal de ninguém não cobiça a mulher do próximo não assiste o big brother quem acha que nesta vida indo por esse caminho vai sair daqui e nunca mais vai precisar voltar levanta a mão ninguém ninguém tem assim um otimismo tão grande olha só e você em casa levantou a mão ou você também é pessimista é Kardec faz essa pergunta olha que interessante a alma que não alcançou a perfeição como é que ela acaba de se depurar como já que nós vamos ficar não é nesta vida devendo ainda muito pro banco não o banco da terra não é o banco divino como é que a gente faz pra terminar esse negócio pra quitar o financiamento como que a gente faz uns diziam que você não tinha muita saída ou você se ajustava já nesta vida e ia pro paraíso ou você se ficasse pendente alguma coisa ia ter que acertar as contas com outro banqueiro meio chifrudo de olho vermelho não é outros caminhos diziam assim olha para aqueles que não merecerem o paraíso vão ficar dormindo aí entram num estado de entorpecimento e vão dormir até o dia do julgamento já julga logo porque se ficar dormindo até o dia do julgamento já julga logo manda ele pro serviço forçado quebrar pedra fazer alguma coisa porque o cara já fez coisa errada não merece o paraíso ainda vai ficar dormindo para que no dia do juízo alguém liga você você fez o que não devia agora vai pro buracão já manda logo pro buracão o cara lá vai não vai ter jeito mesmo fazer o que então são construções que os homens não tinham como sair deste problema até que alguém percebendo essa dificuldade criou o meio termo ou tem o paraíso ou tem o inferno encontraram um meio do caminho que era o tal purgatório a palavra purgatório vem de purgar não é expungir limpar purificar então quem ainda não estava tão ruim para ir lá para baixo nem tão bom para entrar lá em cima ficava mais ou menos no meio do caminho numa situação assim meio indefinida só que havia um problema nos conceitos teológicos a pessoa não saia do purgatório pelos seus méritos porque se ela morreu não podia fazer mais nada esta religião que defende isto defende que você só tem uma chance na vida você foi criado e logo que saiu zero quilômetro foi posto para rodar e depois que rodou quando acaba a gasolina está definido para um lado ou para o outro não tem como você voltar atrás reconsertar o carro colocar mais gasolina fazer o pneu voltar a rodar não tem acabou é uma vida só portanto a pessoa ia para o purgatório que era um destino mais justo do que o inferno não é verdade? porque se ela não é tão ruim assim para ir direto para o inferno seria uma injustiça mandar o ladrão de galinha para o mesmo lugar para onde foi sei lá esses doidos que andam por aí seria uma injustiça então o purgatório parece já uma medida de meio termo mais adequada mas o que acontecia como o indivíduo não tinha como fazer diferente a burrada que ele já tinha feito ele não saia do purgatório por ele mesmo ele só saia do purgatório se alguém rezasse por ele quem estava na terra portanto é que tinha o dever de ficar orando então você vai nessas igrejas e às vezes você vê lá vou rezar pela alma do fulano e aí o padre faz a missa e aquela missa essa missa foi feita em homenagem pega a lista telefônica fulano 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 pronto a família mandou pagar umas missas quem que aqui não ouviu essa expressão não é? a família da pessoa mandou pagar trinta missas por ela porque era a maneira que se aprendia na teologia que se conseguia sair do purgatório não era por você ter feito o bem não é por você ter corrigido o erro você não podia mais corrigir nada você já tinha feito a besteira alguém tinha que te dar uma mãozinha e foi isso que criou todo o processo das indulgências você vender coisas deixar seu dinheiro todo para a igreja para garantir as missas para garantir os cultos para garantir as orações e quem sabe assim você saia se por algum erro de contabilidade você não fosse admitido no paraíso e tivesse que fazer um estágiozinho no purgatório você já tinha garantia de que estavam rezando para tirar você de lá então esta é uma questão interessante que os seres humanos acabaram desenvolvendo neste conceito se nós sabemos que não será possível em uma vida conquistar os valores necessários que nos deem com justiça o merecimento para nos considerarmos puros como é que nós vamos conseguir isto os católicos na sua teologia tem lá o paraíso tem o inferno e tem o purgatório e olha aproveitem rápido porque o purgatório também está sendo despejado já aconteceu isso com o limbo a igreja mesmo já excluiu o limbo não existe mais o limbo não sabemos o que vão fazer com os coitados que estavam lá disseram recentemente depois que esse papa dentro 16 assumiu que o limbo não existe o limbo era o local para onde iam quem crianças por que criança já coisa triste né nasce criança e vai para o limbo limbo o que você pensa quando escuta limbo um jardim maravilhoso passarinhos cantando borboletas voando abelinhas passeando de flor em flor com perfume onde foi a criança ela foi passear no jardim chamado limbo coisa linda não as crianças que nasceram em que condição nasceram naturalmente mas chegaram do lado de lá sem aí a teologia inventou essa história né toda criança que não foi batizada vai para o limbo porque veja só a punição tinha uma ligação com o erro é normal que você entenda que a justiça se faça premiando quem acerta e punindo quem erra mas então o que acontece nessa criancinha uma semana depois ela pifa em uma semana ela não pôde nem morder o peito da mãe porque não tem dente não pôde nem fazer essa maldade morreu sem fazer mal para ninguém para onde que ela vai ah ela não fez o bem não merece o paraíso mas também não fez o mal não merece o inferno e no purgatório purgatório ela também não fez nada para o purgatório então o que acontece foi batizada se foi batizada aí dá um jeitinho de entrar com o manjinho no paraíso mas se não foi batizada é para o limbo e por que que tinha que ser batizada qual o erro dela não não era o erro dela era o erro de Adão e Eva que ela nem conheceu nem na barriga da mãe mas que lá não sei em que milhões de anos atrás comeram uma maçã proibida e então por causa disso sujaram a barra de todo mundo que veio depois todo mundo nasceu com a marca deste pecado e só se limpa dessa marca quem é batizado este é o conceito atual não é ou era o conceito atual então se a criança não foi batizada ai ela vai pro limbo fica lá limpando e aí o coitadinho da limbosa como sai de lá não sai fica lá só que agora o papa disse que não existe mais o limbo agora pro limbo também sabe quem ia o limbo era um destino sabe pra quem porque o batismo se tornou algo importante no cristianismo porque Jesus foi batizado não é verdade quem que foi de onde veio esse nome batismo do João não é se o cara chamasse João Figueiredo Figueirismo se o cara se chamasse João Jacinto seria Jacintismo o cara se chamava João Batista então ficou batismo porque o que ele fazia a pessoa chegava diante dele ele era um profeta ele era um pregador religioso ele falava das necessidades de transformação das pessoas para o reino de Deus que estaria chegando e as pessoas escutavam o que ele falava e entendendo que era uma coisa verdadeira que a pessoa tinha que se purificar que ela estava arrependida do mal ela ia até ele e falava assim ô João olha eu acredito no que você está falando eu quero ser outra pessoa você tem certeza? vai pra casa pensa uma semana e volta aqui vai lá pede desculpa pra todo mundo você está afim mesmo de ser outra pessoa? estou afim passa aí uma semana volta aqui se você voltar é porque você está persistindo na mudança aí o cara ia e fazia todas as coisas que o João tinha falado ele se arrependeu mesmo voltei aqui João eu quero que você me ajude a me limpar então vem cá vamos entrar aqui no rio tinha o rio Jordão então a pessoa vinha diante de todos os que quisessem ficar olhando porque tem sempre curioso em todo lugar em toda época sempre existia gente querendo ver a vida do outro ficava o povo lá vendo o João que era um profeta respeitado seguido tinha discípulos João Batista tinha discípulos alguns dos discípulos de João Batista quando conheceram Jesus trocaram de casaca e foram ser discípulos de Jesus largaram o João Batista é, está escrito na Bíblia isto então os discípulos ficavam lá atraindo as pessoas até pra ver o testemunho daquele irmão que não queria mais ser do mundo e então ele se deitava na água João afundava ele ficava com meia hora com ele lá embaixo pra ver se ele sobrevivia mesmo e aí se ele roxinho ele levantava está salvo é mentira não era meia hora era um símbolo por quê? como o rio Jordão era um rio importante da comunidade dos hebreus um rio sagrado para eles a ideia era que aquele rio levaria embora as imperfeições do homem velho e ele sairia do rio renovado não seria mais o mesmo homem impuro é um símbolo apenas isso portanto este símbolo tinha sentido quando ele foi instituído você sabe o que você quer da sua vida você se arrependeu dos erros que cometeu você então procura uma pessoa e diz olha eu estou arrependido eu quero que este arrependimento de verdade marque a minha vida então por favor me batiza mas depois o que começou a acontecer aí o cristianismo se tornou hegemônico todo mundo ficou cristão e o cristianismo passou a ser poderoso do ponto de vista do terreno e aí cada um queria casar com o cristão cristão com o cristão cristão com o cristão cristão com o cristão o filho do cristão ia ser cristão ninguém perguntava para ele mas tinha que ser então aquela história do batismo que era uma opção consciente tornou-se uma imposição de paz sobre seus filhos e para então justificar isso aí levantaram o defunto lá do Adão e da Eva que fizeram o que não devia e macularam toda a raça humana então este pecado tinha que ser limpado isso era feito através do batismo batiza a criança porque você vai ficar limpinha do pecado agora além destes e portanto como eu dizia o batismo como Jesus Jesus foi submetido a ele para cumprimento das escrituras e por causa disto isso se incorporou a tradição religiosa católica cristã o batismo nesta forma com a teologia católica vindo depois de Jesus não atendia aos que antes de Jesus faziam parte dos patriarcas hebreus os patriarcas hebreus não haviam sido batizados não existia o batismo no tempo deles como o conceito teológico depois instaurou então os grandes padres da igreja aqueles primeiros pensadores todos os que foram lá de Abraão Isaac Jacó que não conheciam o negócio do batismo e já estavam pifados há muito tempo iam para onde? para o inferno não podiam porque eles tiveram coisa boa para o paraíso também não porque o paraíso veio depois então para o purgatório não dava para sair eles iam para o limbo estas almas segundo a tradição teológica também ficavam armazenadas no limbo só que obviamente para qualquer pessoa que entenda com raciocínio lógico uma justiça divina nenhuma dessas estruturas é coerente a começar daquela que faz você viver uma vida só e dizer isso que é justo como pode ser justo se todas as pessoas que só vivem uma vida só são tão diferentes tem vidas tão diferentes não tem não tem igualdade de oportunidades e dizem que é o mesmo pai que fez isso então você imagina que você tem três, quatro, cinco filhos um você põe para estudar numa escola boa outro numa escola pública outro você põe para capinar o jardim da sua casa e diz que ama os três e que os três vão ter as mesmas chances e que só tem uma vida para viver e o outro se expulsa de casa manda ele para a rua para ele se virar lá fora não é possível conceber um Deus bom um Deus justo que faça isso com seus filhos que é o que nós vemos no mundo não é? nós vemos isto portanto a alma que não alcançou a perfeição na vida física ela vai acabar de se depurar de que forma? segundo a orientação dos espíritos naturalmente ela vai precisar de uma nova existência não pode ir para o paraíso porque todos sabemos que não merecemos o inferno também já estamos tentando nos livrar dele se ele existisse o limbo foi extinto o purgatório também está com seus dias contados segundo as próprias tradições teológicas disseram por falta de opção se isso fosse uma provinha de múltipla escolha você teria que chegar ah, então vou voltar para lá eu preciso voltar para a vida até porque também é muito lógico um detalhe se você fosse a criatura mais santificada em termos de conduta moral uma única existência seria capaz de dar a você tudo o que você precisa para ser um espírito puro não nós temos que aprender nós temos que nos desenvolver não apenas moralmente mas intelectualmente também portanto o desenvolvimento que o espírito tem que fazer não se restringe a ele não fumar a ele não trair a ele não prevaricar não isto tem que se somar a ele aprender a ele desenvolver sua capacidade a ele se modelar intelectualmente a ele desenvolver todo o seu potencial na capacidade artística na capacidade inventiva no aprendizado sobre como funcionam as coisas você acha que só porque você foi você fez lá um pouco de caridade mas não sabe como troca um interruptor de luz você pode chegar no paraíso só assim quem chegou aí ah é um cara sabe trocar a lâmpada não sabe nada não sabe nem onde fica o bocal mas já está no paraíso então não é possível é preciso que cada um de nós se desenvolva intelectualmente a inteligência é um atributo do espírito e ela existe para ser usada para que com este desenvolvimento nós nos capacitemos a fazer mais coisas por isso é que só é possível que a gente progrida e que a gente se purifique através da volta a novos corpos alguém tem alguma outra sugestão que seja mais lógica do que esta pode falar vamos lá vamos ver a sugestão do Rui pode claro pode fazer outra sem ser sugestão pode pode você quer fazer o que pergunta ouvindo você relatar de novo a passagem de João Batista e eu tendo ouvido também e lido ele tem uma analogia muito grande assim eu ouvi dizer que João Batista ali né que ele expulsava espíritos ruins ele também usava água como hoje o espiritismo também usa água né no sentido de todo mundo usa água sim graças a Deus já foi morrer também mas assim no sentido de energização da água de purificação de equilíbrio né e e essa tirando o lado do do batismo mas que ele traduzia mais na simbologia né mas também uma aceitação aí sim porque eram pessoas que eram pagãos né então eles estavam convertendo a uma nova religião mas João Batista ele tinha espiritualidade né ele fazia esse trabalho isso é coerente se nós traçarmos um paralelo sobre a doutrina que hoje nós estamos estudando que conseguiu ter esse contato com os espíritos ter respostas mais lógicas sobre a nossa vida né tem uma lógica também no conceito de João Batista né você entendeu o que eu estou perguntando mas o que eu posso ser mais objetivo se você quiser pode ser o que posso ser mais objetivo então seja parte dos atos que João Batista praticam praticavam são semelhantes ao que nós estudamos na doutrina espírita não não a doutrina espírita não tem batismo ela não usa não usa batismo não não você está falando de João Batista não é eu não tenho as os detalhamentos de qual era a doutrina de João Batista João Batista era um homem que vivia no deserto comia formiga e gafanhoto vestia-se com pele de animais certamente não tomava banho ou não se banhava na medida do adequado falava de uma de uma vinda de um messias profetizava portanto e fazia com que isto chegasse aos que o escutavam como um desafio não a mediunidade ela faz parte do gênero humano não só em João Batista não é a mediunidade é um processo natural de sentimentos das forças invisíveis existem médiuns evangélicos médiuns católicos médiuns budistas médiuns ateus médiuns muçulmanos existem todos estes tipos de mediunidade em todas as diversas etnias todos os fenômenos mediúnicos que nós hoje constatamos na vida espiritual eles já existiam ao tempo dos antigos e estão descritos na bíblia o fato de estarem fenômenos mediúnicos na bíblia não transforma a bíblia num livro espírita e é isto que muitas pessoas às vezes se confundem porque a doutrina espírita tem todo um sistema de entendimento das leis do universo que João Batista não tinha naquela época falava sobre certos assuntos que falam também hoje as doutrinas cristãs da transformação pessoal da renovação interior do abdicar dos pecados mas se voltarmos antes de João Batista 2.500 anos nós vamos chegar em Moisés com as tábuas da lei que dizem não matarás não furtarás não cobiçarás a mulher do próximo não não e não e não e não e não ou seja são princípios análogos que de tempos em tempos são renovados nas suas bases para vamos dizer tirar a poeira daquelas pessoas que estão escutando isto mas isso não significa que o que João Batista fazia no seu tempo é o que o espiritismo faz hoje não porque sejam coisas erradas ou coisas antagônicas mas porque estão inseridas em contextos diferentes tem uma ambiência diferente quando Jesus promete o consolador prometido quando ele diz aos seus discípulos que ele se vai mas vai enviar um consolador que virá dizer o que ele disse e muito mais ao fazer isso Jesus está afirmando que não pode dizer tudo que muitas coisas para aqueles que o seguiam ficava mais ou menos claro mas para eles mesmos Jesus não podia vamos dizer abrir o jogo era preciso deixar o amadurecimento acontecer no entendimento daquelas pessoas exatamente por elas irem e voltarem se aqueles espíritos que estavam com Jesus vivendo naquela época ouvindo sua mensagem só vivessem uma vez depois dali morreram foram embora e outros viessem em cada uma das gerações deveria haver um Jesus para ensinar o povo tudo de novo porque iam começar sempre do zero mas quando Jesus promete que no devido tempo ele vai enviar um consolador que vai revelar aquilo que ele já havia dito e muitas outras coisas que naquele momento ele não podia dizer e quando eles estiverem melhor preparados chega a ocasião de ampliar o ensinamento João Batista era precursor considerado assim como aquele que prepara o caminho para Jesus tanto que quando você vai no evangelho segundo o espiritismo no capítulo primeiro o título é eu não vim destruir a lei você vai encontrar no capítulo primeiro do evangelho as três revelações Moisés Jesus e a doutrina espírita todos eles tem coerência nos princípios básicos os princípios morais só que obviamente cada um está dentro de um padrão de entendimento Moisés com as tábuas da lei apresenta o que dez mandamentos nos quais estão contidos dezoito não 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 ou seja a preocupação dos espíritos na evolução daquele tempo era redirecionar o padrão moral dos que vinham do Egito contendo-os fazendo um botando um freio neles não faça isso não faça isso não faça isso porque eles faziam tudo portanto a lei moral de Moisés é uma lei repressora que é uma lei que contém o indivíduo aí vem Jesus milênios depois Jesus apresenta um outro nível de entendimento já a lei foi adulterada pelos próprios homens mas o senhor que até então vê uma lei imposta por um Deus vingador um Deus que punha medo no povo agora muda isto não é mais o Deus tirano agora é o Deus pai um Deus que é compreensão um Deus que é bondade um Deus que é perdão olha a lei antiga olho por olho dente por dente mão por mão pé por pé olha a lei de Jesus perdoa setenta vezes sete vezes se alguém te bate no rosto oferece a outra face é um outro conceito já para espíritos melhorados espíritos que passaram dois mil anos depois de Moisés dando cabeçada fazendo um monte de erro e foram com isso melhorando e Jesus então reserva para o futuro o que? uma outra uma outra visão com o consolador aquele que vem explicar o que ele havia explicado e muitas outras coisas é por isso que são etapas que vão acrescentando já no consolador nós temos o que? o fenômeno mediúnico eclodindo existia mediunidade no tempo de Jesus? claro que existia existiam pessoas possuídas endemoniadas Jesus expulsa o demônio do corpo de algumas pessoas com o poder magnético existia tudo isto os próprios discípulos quando acontece o Pentecostes passam a curar passam a fazer milagres também representando Jesus naquele poder de interferência no bem mas ainda não era todo mundo que era médium isto era algo específico de algumas pessoas agora quando chega o momento do consolador prometido a faculdade mediúnica ela eclode em abundância porque agora não é mais uma boca que vai falar agora são muitas muito diferente por exemplo portanto do que aconteceu no tempo de João Batista então se nós tivermos o cuidado de fazer todas estas ressalvas poderemos dizer olha João Batista pregava uma transformação moral que a doutrina cristã espírita também prega mas os caminhos eram totalmente diferentes os métodos eram totalmente outros e os recursos que João Batista dispunha para fazer isso não se assemelham ao que hoje o cristianismo o espírita utiliza só tem a água a água que ele usava como um veículo de limpeza de depuração que é inclusive também usada por nós no banho como veículo de limpeza a doutrina espírita estudou e os espíritos explicam o poder de captação vibratória de saturação que a água possui por isso que dentro deste caminho as energias são colocadas num copo de água para a pessoa poder beber e assim também transmitir para o organismo na parte celular os efluvios que possam ser depositados na água padre Marcelo na veja não eu fiquei sabendo mas eu não tive a possibilidade de ler ele diz no final da entrevista duas afirmações que não é comum a igreja mas que ao tocar uma grávida ele consegue perceber o sexo é apenas no toque na garrafa? não na mulher se ele tocar a mulher a mulher que está grávida você disse? quando a mulher está grávida ele toca fisicamente tudo bem e ele percebe o sexo isso é uma percepção magnética uma percepção mediúnica que é muito comum nas pessoas de todos os credos não deve ser esta só não a percepção que o padre Marcelo talvez essa foi a que ele pôde contar porque se você vai se você vai em qualquer reunião dessas doutrinas carismáticas da renovação carismática você vê uma reunião mediúnica lá sem problema gente incorporando espírito falando outro lendo outro vendo é um medianismo é um fenomenismo que acontece na reunião evangélica quando baixam lá os não sei quantos satanases que existem porque está todo mundo demoniado aí os caras ficam gritando e outro expulsa o demônio vem o outro expulsa o demônio vem o outro expulsa o demônio então processos mediúnicos comuns tá bem então vamos voltar aqui para a pergunta 166 nós para nos depurarmos se não conseguimos fazer isso numa vida precisamos suportar a prova de uma nova existência aí Kardec não está muito contente ele volta a perguntar como a alma realiza essa nova existência é por sua transformação como espírito como a alma realiza essa nova existência ele saiu do corpo está lá no mundo espiritual e é lá no mundo espiritual então nessa nova existência que ele se purifica ele quer saber isso é por sua transformação como espírito ou seja ele era encarnado aí foi para o lado de lá uma nova existência então é nessa nova existência que vocês dizem que ele vai se purificar como espírito Kardec não está ainda convencido porque os espíritos disseram suportando a prova de uma nova existência não disseram uma reencarnação uma nova existência ou seja ele estava na terra perdeu a vida continua existindo uma nova existência espiritual é aí que ele vai se purificar é lá no plano espiritual é ou não é pode ser porque nós evoluímos em qualquer lugar não é que a gente só evolua quando está no corpo físico nós evoluímos como espíritos também por isso que os espíritos respondem o que estão respondendo aqui depurando-se a alma sofre sem dúvida uma transformação mas para isso é necessário a prova da vida material ele está lá melhorou-se mas melhorou mesmo vamos voltar lá para baixo e aí a gente vai ver se você ficou santo se você de verdade aprendeu a perdoar não eu perdoei o cara me fez um mal danado eu fiquei com uma raiva casei com ele porque amava mas ele arrumou uma lambisgoia me deixou sozinha ai definhei definhei sofri o resto da minha vida e ele ficou feliz com a outra bandida mas agora eu desencarnei eu entendi que eu tenho que perdoar eu perdoo ele perdoo ela também perdoo perdoo eu tenho que evoluir tá bom ótimo parabéns muito bem você é muito bem-vinda mas agora vamos voltar para lá você casa com ele de novo isso não estava no meu plano é né então a evolução que a gente consegue do ponto de vista espiritual naturalmente é positiva é nobre mas nós precisamos do teste para que graças ao teste de verdade a gente confirme porque se a gente quer ser muito bonzinho mas nunca quer conviver com a pessoa que nos fez o mal a gente não é lá muito bonzinho ainda nem fomos capazes de perdoar de verdade vai receber a moça então como sua filha aceita é aquela mesma aquela cobrinha cascavel desgraçada sem vergonha bandida vai chupar meu leite é então a dificuldade nossa é em vencer esse negócio que a gente carrega consegue 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 não a gente fala assim agora mas a gente consegue sofre bastante dá bastante cabeçada passa às vezes mil anos mas consegue você está pensando em quem? amanhã Norlinda? é não eu penso assim você está curada acontece isso aqui com a gente a gente não consegue a gente tenta a gente fala eu perdoo você se convence você quer se convencer mas a gente não consegue no fundo lá naquele fundinho a gente tem a feridinha e é aí que eu digo a você que é tão importante o conhecimento da doutrina espírita por quê? porque agora é difícil porque aquela pessoa é uma adversária é uma oponente mas vai chegar no momento em que todo mundo morre todo mundo vai pro lado de lá e aí todo mundo vai ver um filme quem você foi quem ela foi quem foi o cara como eles conviveram quais foram as experiências anteriores por que que eles se sentiram atraídos qual era o seu papel então quando a gente percebe que a gente sai facilmente da condição da condição de coitadinha pra condição de pervinha igual a ela aí fica mais fácil da gente dar o peito né porque você provavelmente vai ter mamado no peito de alguém que você também feriu e que te aguentou só quando a gente compreende todo o mecanismo é que a gente vê que o universo se constrói no mecanismo do perdão e da fraternidade e aí então você se convence e não é fácil você tem razão porque a gente está sempre vendo o nosso agora o nosso hoje quando a gente recorda quando a gente volta a lembrar das coisas como foram de verdade aí a gente se envergonha a gente vê puxa eu fiz de novo isso essa pessoa eu prometi pra ela que eu ia ajudá-la que eu ia vencer esse antagonismo que vergonha enquanto eu partida olha a pessoa que eu pisei que eu joguei fora uma vez que eu abortei uma encarnação atrás lá me recebeu como filha dela puxa alguém que foi minha vítima que eu não suportei carregar na minha barriga me aceitou dentro da barriga dela como é que eu não fui capaz de ser mãe daquela que fez me fez sofrer um pouco então você começa a raciocinar com outro mecanismo por aprender como funcionam essas leis é bem diferente não é fácil mas quando você olha mais pra frente fica menos difícil aí você luta contra você você não luta contra ela e de bater a cabeça em bater a cabeça em bater a cabeça primeiro você vai ficar aquela que tolera depois você vai ficar aquela que que aceita ser mãe depois que depois que aceita ser mãe geralmente começa a amar depois que aceita ser mãe mesmo que a pessoa cresça e vire vire outra coisa já é um passo é fundamental pra gente converter antagonismo em afeto é isso que é bom ter muitas vidas porque senão como é que a gente não é ia fazer as pazes com aquele que a gente jogou na lata do lixo como é que a gente ia olhar pra essa pessoa pra essa alma que a gente abandonou num asilo e nunca mais foi visitar não quis nem saber quando morreu depois de ter recebido dessa pessoa tudo de bom que ela pôde nos fazer desde que a gente nasceu como que a gente conserta isso seria muita crueldade de Deus se nos fizesse conviver pela eternidade com a consciência de culpa seria um Deus muito cruel que não nos desse chance de corrigir o que a gente fez então nós precisamos voltar a vida física para ir passo a passo refazendo reconstruindo rearmonizando aí então Kardec compreende e faz a terceira sub-pergunta ou a segunda sub-pergunta quer dizer então que a alma passa por várias existências corporais vejam como Kardec tem critério para forçar a resposta que seja clara objetiva direta em um tema tão tão importante como este quer dizer então que a alma passa por várias existências corporais resposta dos espíritos sim todos nós passamos por várias existências físicas os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram esse o seu desejo não existe nenhuma maneira de você conciliar a bondade de Deus e a justiça de Deus com uma única vida é impossível você ser aquele que compreenda um Deus justo e bom mas que te dê somente uma vida para viver não dá para ser assim ao mesmo tempo bastando que a gente entenda o que é que estamos vendo no mundo se você só vive uma vida Deus não pode ser bom e se Deus não pode ser bom Deus não pode ser Deus porque o Deus que nós aprendemos que existe este é a soberana bondade é a suprema justiça por isso que é Deus então ou Deus existe assim supremo soberano justo e bom e nós vivemos muitas vidas ou a gente só vive uma vida e Deus não pode existir deste jeito que a gente aprendeu nós vamos parar por aqui o estudo de hoje para que possamos responder as perguntas na próxima semana continuaremos na pergunta 166 respondendo já a sua terceira sub-pergunta que é uma reconfirmação que Kardec faz desta temática a Kelly de Brasília pergunta o espírito de uma criança pode atormentar outras crianças bem Kelly nós vemos que a sobrevivência permite o contato dos espíritos entre si e é natural que às vezes nós encontremos crianças dizendo que estão vendo outros amiguinhos que vem brincar com eles é possível portanto que haja por esta interferência este contato entre crianças que acabam se atraindo existem sim ambientes no plano espiritual algumas colônias que tem o atendimento a crianças mas às vezes também espíritos infantis são trazidos para auxiliar aquele ser que está por ali a brincar com ele a criar este ambiente que ajuda a criança a se desenvolver e pode acontecer da criança se assustar da criança que está aqui na terra se sentir assim com medo com receio então os adultos às vezes dizem que a criança está sendo atormentada pode ser uma interpretação neste sentido tá bom muito obrigado Kelly um grande abraço bem Maria Luisa nós não sabemos se isso é apego porque nós estamos dentro de você mas uma coisa eu te digo olha eu já fiz semana passada essa pergunta e vou voltar a fazer hoje quem quer morrer aqui levanta a mão que os espíritos já estão aí anotando vai levanta a mão bem levantado Patrícia levantou levantou mão não tá vendo ninguém quer naturalmente nós temos um mecanismo que se chama instinto de conservação nós temos nós temos nós também geralmente temos esta estes sonhos estas ambições estes desejos de continuarmos na terra por isso que é mais fácil da gente consolar os outros não chore não ninguém morre espírita adora falar isso espírita não pode ver um velório que vai fazer pregação lá no velório do espiritismo você não pode chorar porque você vai fazer o outro sofrer cala a boca fica quieto fica lá a noite inteira com ele respeite leva um lenço divida com ele as lágrimas não adianta agora você querer mostrar que você fez o curso de dialogador no centro espírita que você já fez o segundo está no terceiro ano do curso lá no centro espírita que você já está diplomado já é aprendiz do evangelho não é ali que você vai mostrar isso você vai ter que viver isto e quando alguém perde outro não é discurso que resolve é companhia é solidariedade é você demonstrar afeto pela pessoa é abraçá-la deixar que ela chore estar presente chegará o momento mais adiante em que esta pessoa vai estar um pouco mais calma mais equilibrada e talvez então com este ambiente melhorado ela possa se interessar por entender melhor a questão da sobrevivência por isso nós precisamos entender na doutrina espírita este critério evangélico de respeitar o sofrimento dos outros ao invés de fazer palestra no velório ao invés de querer fazer os outros pensarem como você não tenha calma seja solidário espere que a pessoa tenha condições é claro que se a pessoa estivesse descabelando arrancando o cabelo a goela querendo morrer junto você leva ela pra fora vai conversar com ela longe faça ela meditar um pouco mas falando normalmente com pessoas que tenham o sofrimento e a lágrima dentro de um critério de equilíbrio deixe a pessoa chorar não é o seu pai que morreu é o pai dele porque quando o seu pai morrer você não vai chorar porque muitas vezes não tem mais o cara lá com você pra pagar as suas contas você vai se lembrar das coisas boas que ele te fez talvez você estará naquele instante se despedindo da única pessoa que te amou mesmo daquele que deixou de comer pra que você se formasse da sua mãe então cada um sente isso precisa ser respeitado daí ser importante que quando nós estejamos em contato com pessoas que perderam entes queridos é verdade que ter uma palavra amiga ou mais ter uma companhia amiga consola mas é bom a gente se preparar pra quando for a nossa vez não é? este apego só pode ser avaliado por você mesmo viu Maria Luísa? eu seria muito injusto e muito leviano se dissesse que você é apegada ou dissesse que você não é apegada porque somos irmãos mas não nos conhecemos e nós a nós mesmos não nos conhecemos até o momento em que a gente passe pelo problema tá bom? grande abraço pra você Maria Luísa o Armando Almeida de Figueira da Foz em Portugal por que Jesus quis ser batizado? bem o batismo que Jesus sofreu ou submeteu-se estava previsto nas tradições proféticas do povo como muitas coisas aconteceram inclusive para que se cumprissem as profecias Jesus fala isso em diversas passagens do Evangelho Armando você vai encontrar Jesus se referindo a situações nas quais ele se colocava exatamente para a confirmação daquilo que havia sido predito em relação ao Messias não vou ter aqui de cabeça todas as passagens mas quando Jesus se apresenta para ser batizado o próprio João Batista quer recusar-se a fazê-lo João Batista diz a ele é você que precisa me batizar não eu a você e o Senhor então revela a João que aquilo era necessário daquele modo para que se cumprissem as escrituras e é quando João aceita batizar não porque João era maior do que ele mas porque segundo Jesus confessa era preciso que fosse daquele modo para que os sinais que haviam sido deixados pelos profetas antigos atestando a vinda do Messias realmente estivessem ali à vista de todos tá bom muito obrigado viu Armando de Figueira da Foz o João Gutinec de Tupan qual é o tempo mínimo de um espírito no plano espiritual após o desencarne para uma nova encarnação ou isto varia de um espírito para o outro bom os espíritos nos explicam aqui no livro dos espíritos seu João quanto tempo leva para que nós estejamos nos candidatando a uma nova existência se vocês procurarem vou encontrar a partir da pergunta 223 espíritos errantes que é um nome que se dá ao espírito que deixou uma encarnação pelo desencarne e está esperando outra este período que ele fica entre duas encarnações a doutrina espírita chama de período errante não que o espírito fique errando por fazer coisas indevidas um período em que ele fica buscando seria errar no sentido de caminhar espírito caminhante espírito errante no sentido de buscar maneiras de evoluir inclusive preparando-se para uma nova encarnação nós vamos ter neste trecho logo na pergunta 224 a resposta a sua pergunta quanto pode durar este intervalo a que se chama de erraticidade quanto tempo os espíritos respondem de algumas horas a alguns milhares de séculos de resto não há propriamente falando limite extremo assinalado para o estado errante que pode prolongar-se por muito tempo mas que entretanto jamais é perpétuo jamais ele ficará por um lado de lá sem voltar o espírito encontra sempre cedo ou tarde oportunidade de recomeçar uma nova existência que sirva purificação das anteriores então seu João veja só cada um vai ter um tempo é o que diz a pergunta 223 também a alma se reencarna imediatamente após ter se separado do corpo morreu hoje já amanhã já está num outro corpítio depende às vezes pode ser às vezes reencarna imediatamente porém com mais frequência depois de intervalos mais ou menos longos então também isso é variável agora o tempo que um espírito fica na região espiritual esperando uma encarnação pode ser de algumas horas a alguns milhares de séculos tá bom seu João obrigado pela participação de todos vocês aí de Tupã um grande abraço para vocês próxima pergunta nós temos aqui algumas perguntas que não estão ligadas ao tema antes de respondermos às perguntas não ligadas ao tema quero perguntar a vocês se tem alguém aqui com alguma pergunta vinculada ao tema que nós abordamos hoje e que queira fazê-la antes de nós passarmos para outra temática nas perguntas dos nossos telespectadores essa situação de reencarnação imediata André me deu dúvida de que maneira que isso entendo eu que que há necessidade ou haveria necessidade de um período de reestabelecimento quer dizer talvez esse eu não sei se o meu conceito de imediatismo nesse ponto está equivocado quer dizer eu estou pensando no imediatismo sai daqui e entra ali ou se por alguma razão específica ou de proteção como eu já já li algumas vezes que para para proteger esse espírito de alguma outra situação ele é encarnado em um período mais rápido mas o imediatismo é que me chamou atenção é veja só nós estamos diante de uma afirmativa dos espíritos algumas vezes reencarna imediatamente e se este imediatamente quer dizer tão logo ele já tenha desencarnado por algum motivo isso está dentro de uma previsão espiritual que assim vê necessidade que já por causa disto mobilizou-se para que esta reencarnação fosse deste modo acontecesse é algo que não dá meio assim para você bom olha eles lá tem todo um cronograma vamos dizer assim para cada uma destas encarnações se por algum motivo é necessário que aquele ser saia e logo seja levado para um outro corpo eles já organizaram isto para que aconteça deste modo o tal imediatamente alguns que sejam mais rigorosos na expressão literal poderão imaginar que o espírito desligou-se do corpo e já tem alguém fecundando um outro corpo lá um espermatozoide no óvulo e já sai daqui e corre para lá talvez o imediato não seja nesta visão não é mas seja uma coisa sim imediata do ponto de vista de um dia uma semana dali para lá né mas isso nós estamos interpretando porque a palavra que está usada no livro dos espíritos é esta o intervalo dessas encarnações podem durar algumas horas não é um imediato em um segundo pode durar algumas horas ou pode durar milhares de séculos então eu me restringirei a seguir aquilo que os espíritos estão dizendo aqui porque também para nós ficarmos criando hipóteses estaremos elucubrando sobre temas que se nós tivermos se alguém tiver alguma referência literária a respeito deste processo isso poderá também ser comentado Elaine peraí deixa eu chegar ao micrófono no caso de referência no despedindo-se da terra acho que é no terça-feira parte 2 quando a Silvia vai receber os comparsas poderia ser um exemplo dessa é porque assim eles são comparsas há muito tempo mas naquele momento há todo um cenário e não tem aquela preparação como acontece com o Sergis Mundo seria por exemplo não, não é que ele está citando a imediatidade entre o desencarno e o reencarne não é o caso porque eles estão no plano espiritual já há um bom tempo certo quando eles são levados ao motel e as forças da sexualidade da obsessão os prendem ao útero da mãe é que eu pensei na questão a maneira como aconteceu não é que não teve o cuidado não teve o preparo talvez como aconteceu com o Sergis Mundo existem processos encarnatórios que não são de entidades de mediana elevação que era o caso do Sergis Mundo existem processos encarnatórios cujo mecanismo está vinculado ao mecanicismo da própria biologia nos casos dessas entidades obsessoras que se imantam ou são sugadas para um novo corpo exatamente por estarem como obsessores daqueles que estão ali se unindo como uma reencarnação compulsória como alguma coisa que os obrigará a ficar ali presos então não são todas as reencarnações que passam pelo processo da preparação como é o caso do Sergis Mundo depende do grau evolutivo da entidade que vai reencarnar eu quero tirar uma dúvida do passado nos mensageiros e eu falei o livro errado para você aquele dia são os mensageiros da moça a noiva que fica saindo do corpo e voltando é no livro dos mensageiros no capítulo 48 qual que você tinha falado? eu tinha falado obreiros da vida eterna obreiros? isso então aí eu fiquei na dúvida também fui ver nos mensageiros tem a parte dos que dormem então André vai visitar e tem aquele monte de espírito dormindo a minha dúvida ficou se eles vão tratando aí chega um momento que eles estão aptos a despertar aí tem os que saem correndo quando a gente fala do período de passar no umbral eles já passaram eles estão ou eles ainda vão ou não é nenhuma da anterior? olha esta é uma é uma situação daqueles que foram programados por eles mesmos para que assim que desencarnassem entrassem em inbernação existem religiões que colocam na mente dos seus adeptos que depois que morre vai dormir então esse processo acontece e se ele entra em um estado de adormecimento por uma uma indução mental ele vai ficar jogado aí nessas regiões é claro que nessas condições espíritos amigos podem recolher ao invés de eles ficarem expostos a esse tipo de perseguição nas zonas mais umbralinas quando há condições são recolhidos mas ficam lá há algum tempo dormindo e os espíritos ficam tentando ajudá-los tentando ajudá-los agora outra coisa também não significa que porque eles foram recolhidos até que se se conscientizem do seu estado e voltem à lucidez que eles vão permanecer naquele posto de atendimento tanto que nesse posto de atendimento onde estão os André Luiz e mais os que vêm à terra esse posto está numa zona inferior à zona de nosso lar está é a casa transitória de Fabiano de Cristo campo de paz isso ele está numa zona inferior no umbral médio nessa nessa região entre o umbral leve onde está nosso lar e a parte densa da crosta eles estão portanto já numa parte umbralina mais densa do que nosso lar está apesar de estarem recolhidos nesse campo de paz certo próxima no livro céu e inferno não me lembro o capítulo mas o fazendeiro que era dono da fazenda ele reencarnou como filho do empregado da fazenda no livro céu e inferno não estou lembrado o capítulo mas tem essa passada certo mas isso não lá ele não disse o tempo que levou não é? não me recorda tá tudo bem alguma outra dúvida sobre esse tema? André para a Europa para a Europa para ir lá concebemos um filho ou seja minha esposa ficou grávida etc e eu tenho um filho espírito europeu isso funciona? bem uma coisa é o que a gente quer fazer não é? eu quero que meu filho nasça lá que tenha o passaporte não sei o que outra coisa é quem é que vai nascer não é porque você foi na Europa e contratou lá uma noite num quarto para fazer o seu filho na Europa e ficar lá até que ele nascesse que aquele espírito estará vinculado ao mundo europeu o fato de ele ter nascido em determinado país não significa que ele seja originário daquele país nós vamos encontrar no capítulo décimo quarto do evangelho segundo o espiritismo honrai a vosso pai e vossa mãe o trecho que fala das famílias espirituais famílias carnais e famílias espirituais quando nós vamos projetar um processo reencarnatório nós vamos em busca daqueles espíritos que tenham conosco compromissos de afinidade nos casos em que nós podemos planejar não é? e obviamente se você na última encarnação foi chinês você está lá porque o grupo familiar a qual você se vincula tem lá naquele mesmo mundo vários representantes então aquele grupo com quem você se afiniza com quem você já viveu com quem você tem emoções já acumuladas estará te fornecendo uma base para que você possa renascer lá por algum período agora existem espíritos que já atingiram um grau de evolução em que eles estarão atuando no caminho do bem dentro de um padrão que não importa qual seja a sua família qual seja a nação onde ele nasça o padrão cultural em que ele esteja inserido ele saberá fazer da sua vida algo construtivo em qualquer um deles mas sempre que possível nos explicam os espíritos que há uma adequação entre aquilo que ele tem que fazer com o melhor ambiente que venha facilitar o desenvolvimento da sua tarefa nós sabemos por exemplo que a doutrina espírita teve início na França mas hoje o espiritismo da França é uma coisa muito pequena é praticamente vamos dizer assim não é inexistente mas é é incipiente a doutrina espírita na França e aonde estão os espíritos que tinham nascido na França que ajudaram Kardec que desenvolveram todo esse cabedal de realidades do espírito estes espíritos desencarnaram na França e renasceram no Brasil exatamente para continuarem aqui no processo de ampliação destes conceitos quem nos relata este processo inclusive é a mediunidade do Divaldo Pereira Franco contando como foi essa transfusão de entidades com compromissos reencarnatórios na difusão do consolador prometido para um ambiente que fosse mais preparado mais adequado para eles nós temos no livro A Caminho da Luz por exemplo a referência de Emmanuel aos processos reencarnatórios de civilizações tirando-as dos seus feudos do mundo antigo e ampliando estes conceitos para os mundos para as épocas mais modernas de tal forma que nós encontraremos espíritos atenienses com a mentalidade dos atenienses com as afinidades atenienses trasladados para a lutécia dando origem à nacionalidade francesa espíritos espartanos aqueles disciplinados aqueles operosos aqueles rígidos desencarnando naquela região e sendo realocados na Germânia espíritos dos fenícios navegadores desbravadores que desenvolveram todas essas técnicas desencarnados em grupos e reimplantados na península ibérica de onde poderiam sair também inspirados pelo desejo de navegar nas conquistas espíritos dos romanos qualificados pelos séculos de domínio na edificação de civilizações e administração efetiva e eficiente de impérios que perdem o império mas não perdem a sua inclinação para este tipo de conduta e que são realocados aí nas regiões da Grã-Bretanha depois igualmente transferidos para a região da América do Norte compondo estas estas cepas de afinidades entre espíritos por isso é que o mecanismo de você é ah hoje eu vou hoje eu sou brasileiro amanhã você sei lá hindu depende quais são os objetivos qual é a finalidade e onde você vai encontrar condições para ser ou para melhorar ou para cumprir missões na Índia não é você que define isto não sou eu que defino isto isto é um processo que quem define são os que nos dirigem são os nossos tutores que veem a compatibilidade ou não do meu desejo com a minha necessidade eles é que estabelecem estes processos de migração agora uma coisa é certa nós vamos criando na medida em que vamos fazendo amigos nós vamos criando famílias e estas famílias se apoiam mas não porque tiveram o sangue olha você é dos ribeiros você é dos afonsos não 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 sou ah então você não é da minha família não não é a família do nome a família do sangue é a família da afinidade como nos explica o capítulo 14 do evangelho segundo o espiritismo entende então não é essa maneira assim vamos dizer simplista não agora eu vou nascer lá não cansei de ser brasileiro agora você baiano não baiano é brasileiro é você angolano não é não é assim mamãe mandou bater nessa daqui eu vou girar o globo onde eu vou ser o dedão vai ser lá você esquimó maldito eu tenho até artrite artrose eu vou passar um frio lascado então há um mecanismo sério que coordena todo este processo e que quando a gente vai preparar a reencarnação dirige tudo isto certo existe também a reencarnação sim nós nascemos e tem gente que nasce aqui no Brasil e muda para o Japão e está lá há 30 anos e diz nunca mais quero voltar ao Brasil isso isso mesmo eu mesmo venho de uma cidade bem distante do Japão não tem olho puxado mas não é do Japão só 700 quilômetros mas já estou há 30 anos aqui então e você vê que coisa linda esses processos de migração como eles interferem no no destino das almas isto é uma das coisas que atestam a solidariedade entre os espíritos porque nós em nosso país quando não havia por exemplo colônia japonesa como é que um espírito japonês poderia ser atendido em uma nação cuja espiritualidade não tivesse inserida no seu contexto nenhum nenhum indivíduo que entendesse o psiquismo de um povo oriental mas quando vieram os japoneses no caso do exemplo que o Rui citou quando os japoneses vieram aqui pelo desejo de progredir para servir na lavoura para construir suas histórias para progredir materialmente eles começaram a se tornar brasileiros de um jeito ou de outro então foram se mesclando com a nossa cultura preservando a tradição deles foram se enraizando aqui tendo filhos tendo netos morrendo aqui falando a nossa língua inseriam-se na atmosfera ou na psicosfera brasileira tornavam-se espíritos com essa dupla nacionalidade vamos dizer assim e então quando chega alguém que possa ter morrido num acidente como esse que nós vimos no Japão e não pode mais ficar lá porque o ambiente já não é mais adequado para reunir tantos milhares de mortos ao mesmo tempo eles podem ser trazidos para cá porque do lado de lá existem espíritos brasileiros japoneses japoneses que também os abraçam que também os recolhem que também os amam que podem falar com eles na língua deles que pode ter com eles afeto calor humano e ao mesmo tempo tira este contingente de almas sofridas do ambiente destruído das suas vidas veja como isso é lindo se isto já não é de verdade a fraternidade cósmica e que não há mais barreiras e assim são os árabes assim são os italianos os espanhóis comunidades do mundo espiritual que podem ser berço do lado de lá para outros que estejam em aflições do mundo invisível pensem nisso semana que vem nós vamos continuar da pergunta 166 e aí vamos ver adequando as questões que ficaram vamos fechar os olhos para que juntos sintamos as vibrações amigas nós te agradecemos Senhor querido por tudo aquilo que teu amor nos oferece pela oportunidade de estarmos reunidos com a finalidade de aprender com o desejo de sentir tuas vibrações ampara querido mestre nossas mentes de forma que em cada instante aberta para as leis do espírito nós acrescentemos informações que nos libertem da ignorância luz que ilumine nossos passos força que sustente nossa luta e a capacidade de transformarmos nos em seres melhores obrigada obrigado Senhor pelo carinho com que o teu amor nos envolve através dos espíritos amigos que nos amparam e nos sustentam que todas as entidades aflitas que possam nos acompanhar ou estar em nossos lares igualmente recebam a cota de luz de amparo a fim de que superem a fase da perturbação ou da dor da revolta ou do desânimo e construam para si mesmas caminhos renovados que o teu amor fecunde nossos sentimentos e que a vontade do bem exteriorizada em nossas atitudes possa também fecundar o sentimento de alguém é assim que deixamos aos teus pés a silenciosa prece de Pai Nosso 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 Legenda Adriana Zanotto